O acesso ao atendimento jurídico é direito de todos, por isso a ministra Damaris Alves esteve em Porto Velho, Rondônia, para entregar uma van dos direitos à Defensoria Pública do Estado, que vai garantir atendimento jurídico itinerante para as comunidades rondonienses em situação de vulnerabilidade social. Vocês não têm ideia do que é o trabalho de uma Defensoria Pública lá na ponta. E essa viatura poder chegar nos lugares em que as pessoas ainda não têm acesso à justiça. E a porta de entrada, gente, à justiça hoje, é direito de reconhecer, é intensiva para isso. A van é toda equipada para oferecer acessibilidade aos cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O veículo também possui todo externo, mesas, cadeiras, computador, impressora, bebedouro, frigobar e gerador de energia. Não importa a distância que você esteja do centro da cidade, não será esquecido por este governo. E mais Brasil e menos Brasil é isso. E a gente está aqui para reunir parlamentares, atores do executivo, os nossos agentes de segurança, toda a sociedade em torno de uma pauta comum, que é a proteção e a defesa de direitos humanos para todos. Durante a viagem, a ministra também se reuniu com lideranças indígenas, representantes da Associação Venezuelana, conselheiros tutelares e líderes religiosos, para a promoção de políticas públicas voltadas aos direitos humanos desses segmentos. E o trabalho não para. É todo mundo junto, ninguém fica para trás. E o trabalho não para. É todo mundo junto.